O refrão desta semana faz uma viagem no tempo para receber o grupo Os Dinamites, que tem inspiração nos anos 50. O quarteto combina rockabilly clássico e explosivo com letras bem humoradas. Eu não vou mais ser aquele garoto que você sempre quis. Quem faz questão dá um jeito, quem não quer dá desculpa, isso eu aprendi. Cansei das suas bozelas, menina Max, ela é romance em mim. Eu fui atrás, age como um bom rapaz, como assim você não foi feliz? Era passeio no parque, cinema, boliche, lanchonete, drive-in. A gente sempre se deu bem, mas no meio da história tu sentava do fim. Me fez chegar de sapato, eu não vou pagar o pato, só o que você disse. Agora você tá com esse cara, meu momento, e tá tão feliz. Era passeio no parque, cinema, boliche, lanchonete, drive-in. A gente sempre se deu bem, mas no meio da história tu sentava do fim. Me fez chegar de sapato, eu não vou pagar o pato, só o que você disse. Agora você tá com esse cara, meu momento, e tá tão feliz. Oi, dinamites, bem-vindos ao refrão. Eu tô aqui com o Lucas Bili, Isa Tequila, Danny Boy e Fabrício Passock. Isso. Lucas, vocês começaram em 2007, essa não é a formação original dos dinamites. Não, mas essa é a melhor formação que a gente já fez. Me conta como é que vocês começaram. A gente começou, na verdade, com uma ideia de querer tocar só em fazer baile, tocar música dos anos 50, porque a gente gosta disso, né? Só que a gente começou a banda e, de repente, foram surgindo umas músicas que a gente já tinha, música autoral mesmo. E a gente resolveu tocar essas músicas e foi indo. Da onde vem essa paixão pelo Rockabilly? Eu acho que... Começou quando? Ah, tem tempo. Acho que desde os 16 anos, 15 anos, por aí. Muita influência de Elvis, essas coisas, filme de Sessão da Tarde. Que é bem a cara da banda, né? Que é, tipo, não é o Rockabilly puro anos 50, mas a gente tem muita referência de Sessão da Tarde, né? Que é a nossa infância mesmo, né? Que eu acho que é legal colocar isso e dar um diferencial legal. E no caso de vocês, meninos? Eu conhecia já poucas coisas, assim, Elvis e Stray Cats, mas eu conheci mesmo depois que eu entrei na banda. Comecei a ter contato com os meninos. Você mergulhou mais nesse universo? Eu conhecia pouco, gostava já, porque tem muitos sax nos anos 50, assim, rasgadão, assim. Acho bem legal, mas conhecer mesmo, assim, conhecer outras coisas e começar a tocar foi quando eu entrei na banda mesmo. Desde moleque eu ouvia Elvis e Chuck Berry, sei lá, nos casamentos, né? Eu falava aquelas festas, aqueles bailes, assim. Eu sempre achava muito legal, mas não sabia direito o que era, assim, né? Depois eu fui ouvindo Elvis, legal, Stray Cats, que é uma banda mais nova dos anos 80, que ressurgiu aí com Rockabilly, bem legal. Aí foi acontecendo, conhecendo mais e mais bandas, comecei a tocar Rockabilly e fiquei apaixonado pelo estilo até hoje. E no seu caso, Fabrício? É, foi um caso parecido com o do Lucas, assim, essa coisa de infância, Sessão da Tarde, né? E aí foi depois que eu vim de volta pro futuro, né? E aí marcou, né? E a coisa de família, assim, churrasco e tal, sempre rolava um vinilzão, assim, dos meus pais. Enfim, já veio um pouco de berço, assim. Meu pai ouvia e tal. O pai é um prédio suave do carango Tem um broto quente na parada que tá me pirando Oh pai, ei, não me deixa a mão Não, não, não me deixa a mão Eu quero tocar ela e ela vai tocar o meu coração Oh pai, sei que esse carro é o seu xadar Mas o meu xadar que sabe ser E tudo isso é por uma causa maior Porque eu acho que estou amando 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 Opa, ae, pré-sabe do caramba Tem um broto quente na panada que está me pirando Opa, eu sei que esse carro é o seu xadar Mas o meu xadar que está no meu xadar E tudo isso é por uma causa maior Porque eu acho que estou amando 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 Um, dois, um, dois, três, vai. A gente vai agora para um rápido intervalo, daqui a pouco volta a conversar. O refrão faz um rápido intervalo, na sequência eu continuo o bate-papo com a banda Os Dinamites. Fique com a gente. O refrão está de volta e hoje eu converso com os integrantes do grupo Os Dinamites. Vocês optaram por fazer um trabalho autoral, que normalmente é mais complicado, dependendo de onde você está, aqui em Brasília, por exemplo, tem muita banda cover. Deve ser um desafio para vocês. É, eu acho que é bom, assim, porque você vai ver para fora de Brasília, assim, a maioria das bandas que tocam esse estilo, eles tocam em inglês. E a nossa influência já não permite tanto a gente tocar em inglês, assim, porque a gente... Sessão da tarde é dublado, né? E também as nossas influências nacionais, tipo o Joe Penk e seus miquinhos, os mestrados, o traje... O traje, o traje, qualquer luxo... É, já veio, assim, já, não, é para vocês, assim, então... E a gente é brasileiro, né, gente? É português, né? O público recebe bem? Sim. As músicas de vocês? Sim. Acho que a galera se sente, né? Se diverte, assim, né? Voltam um pouco no tempo também. E é legal que a gente acaba agradando a galera mais velha e a galera mais nova também. Tem o lance de que em Brasília também não tem, assim, que faz o rockabilly fiel em Brasília, assim, a gente é a única banda que tem, tipo, o Rabecão, né? Que é fiel, mas não é fiel, né? É, fiel, assim. Tem o trabalho autoral. Tem pelo menos a estética, é, exatamente. Tem o estética também. Então, acaba que a gente toca, não tem o nosso nicho, assim, sabe? Não tem outras bandas para a gente, enfim. Aí a gente acaba tocando em tudo quanto é buraco, né? A gente toca com banda de, desde banda de hardcore até banda de punk ou, sei lá, casamento. E quem é que costuma compor as letras bem-humoradas? Então, é, a gente geralmente se reúne, né? Alguém chega com um tema ou alguém já tem uma música que só precisa terminar alguma coisa. É, essas duas que a gente tocou foi o, o, o Fabrício e o Boy que fizeram, que é Romance Sem Bis. Foi o Fabrício que fez. Aí a gente vai fazendo os arranjos. Ah, não, precisa melhorar isso, fazer aquilo. Acaba que cada um contribui um pouco, assim. É, se um chega com ideia, o outro complementa e ajuda a terminar. É. Basicamente isso. Vocês andam fazendo bastante shows pelo Brasil, né? Sim, esse ano a gente já tocou Curitiba, Poços de Caldas, Rio de Janeiro, Goiânia. Tá bem legal, assim. O pessoal tá chamando, a gente tá indo, curtindo bastante. E o show é composto por um repertório próprio de vocês? Ou vocês cantam também em outras composições? Por exemplo, a gente toca alguns covers, assim, legais de referência dos anos 50. Umas versões. Versões. A gente faz. Agora no Rio, eles chamaram a gente pra fazer um baile, né? Baile do Dynamics. Aí a gente tocou vários covers, assim. Então o que a gente pode conferir agora? A gente vai conferir. Fazer uma do EP Garota Dynamics. Garota Dynamics. Vamos lá, é bateria, hein? Mas eu preciso de uma garota que me faça sorrir Quem não me deixe sozinha que me faça sentir Ah, 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 ah A garota joga poker e seu plefia demais Já que dê leu giz de bim pra mostrar como se faz E a garota um saco duro faz o pé no esquema Minha garota é papo firme, minha garota é papo quente Lucas, quais são os projetos pra esse ano, pra esse segundo semestre? O maior projeto é esse clipe, né? E lançar essas três músicas novas, né? A gente costuma fazer muito show fora de Brasília Então, assim, eu acho que a gente pretende também... A gente tá querendo mais de alguma turnê, assim, de uma semana Alguma coisa pra... projetos pra aumentar esses shows fora de Brasília Público legal, assim... tem bastante no Brasil São Paulo, Rio, Curitiba, Minas É uma galera muito legal que também curte muito o nosso som Então a gente pretende expandir, assim Tem alguma capital que tenha marcado mais pela presença do público, pela energia? Eu acho que o Rio, né? Eu acho que o Rio, o Rio é bem legal Uma animidade Um dos lugares mais legais que a gente já tocou Mais quentes? Porque depois que a gente toca, a gente vai pra praia, né? É, vai lá Vou pegar jacaré E quem quiser conferir o trabalho de vocês A gente tem esse nosso site Que lá você encontra os links pra todas as redes sociais Facebook, Twitter Você pode baixar o nosso disco também Nosso site, osdynamites.com.br Só se você não quiser comprar, né? Se quiser comprar, pode comprar nos shows também Qualquer banca de revista Não, né? Meninos, obrigada pela presença aqui no Tefrão Obrigado a vocês Osdynamites A gente te agradece Chegou a hora de fazer mais uma pausa Na sequência você confere o quadro Pauta Musical É um minuto O refrão está de volta e é a hora da nossa pauta musical Hoje você confere a música do tremendão Erasmo Carlos A Minha Fama de Mal A interpretação é do grupo Os Dinamites Meu bem, às vezes diz que deseje ir ao cinema Eu olho e vejo bem que não há nenhum problema Eu digo não, por favor, não insiste e faça pista Não quero torturar meu coração Verdão, a namorada é uma coisa normal Mas a que eu tenho que manter a minha fama Meu bem, chora, chora E diz que vai embora Exige que eu lhe peça Desculpa, sem demora Eu digo não, por favor, não insiste e faça pista Não quero torturar meu coração Perdão, a namorada é uma coisa normal Mas a que eu tenho que manter a minha fama de mal Eu digo não Para conversar sobre essa canção que você acabou de ouvir, eu recebo no nosso programa a secretária de Estado da Mulher do Distrito Federal, Ogamira Mância. Secretária, é um prazer recebê-la no nosso programa Prazer é meu, Priscila, e agradeço pela oportunidade Essa música do tremendão Erasmo Carlos traz à tona um comportamento que era muito comum nos anos 50 e 60 especialmente Que era aquele rapaz que tinha fama de mal Ter fama de mal era uma coisa boa, positiva Hoje as pessoas olham com desconfiança esse tipo de comportamento até pela independência conquistada pelas mulheres? Eu diria que de fato hoje já tem um olhar diferenciado sobre essa questão, né? Já é menos recorrente que isso seja considerado como algo positivo Entretanto, quando nós examinamos o contexto, né? A realidade social, o que a gente observa? Que esse manter a fama de mal que a letra da música explicita ainda é muito presente na nossa sociedade Porque significa o quê? O homem estar à frente, no controle das relações De dominar a relação com a mulher Infelizmente, né? É uma lógica histórica, patriarcal E que milenar e que por isso permanece Então ainda hoje, ainda que já tenha passado, avançado algumas coisas Eu diria que ela ainda é muito presente nas relações E isso inclusive explica o nível de violência doméstica Os indicadores de violência doméstica que são muito elevados E o que está por trás da violência é exatamente isso Essa necessidade, esse olhar de que o homem controla De que ele manda, de que ele pode Entendeu? Então é isso que está por trás Então eu diria que já avançamos, mas ainda temos muito o que caminhar Na cabeça do homem é uma reafirmação da masculinidade Sim, sim A sociedade meio que ensinou a ele Que ele, para ele mostrar a sua masculinidade Isso estaria literalmente associado a uma postura de dominação Uma postura, uma relação de poder traduzido nesse jeito forte De controle da situação Quais são as consequências para o universo masculino dessa emancipação feminina? Olha, eu diria o seguinte Hoje nós temos uma consequência central Que é exatamente a busca da inversão desse valor Com a criação da Lei Maria da Penha Onde o homem é chamado a repensar essas práticas A repensar essa relação De que essa dominação não é algo que deva ser perpetuado Porém, por um outro lado Eu diria que a emancipação da mulher Ela acaba mexendo com esses valores Considerando que historicamente o homem não era apenas aquele que controlava Por uma decisão, mas também porque ele era o provedor E hoje as mulheres ocupam os mais diferentes espaços São provedoras em grande parte das famílias brasileiras Eu diria que isso coloca em xeque Porque ele era o provedor e isso fazia com que ele dissesse Bom, então só eu que controlo Eu controlo o financeiro e controlo as pessoas Principalmente a mulher À medida que ele perde esse espaço Ou reduz esse espaço Ele se fragiliza Então esse é um dado também importante Nessa relação que a gente precisa estar analisando A senhora citou a lei Maria da Penha Essa seria uma das maiores conquistas no âmbito jurídico? Certamente A lei Maria da Penha representa um salto de qualidade Na luta das mulheres Por trazer para a visibilidade Essa violência que perpetua Que está presente no ambiente familiar E que era tratado como uma questão menor Então a lei vem exatamente para dizer Olha, a violência não só a física Que é essa que é visível Mas a violência contra a mulher Seja ela psicológica, moral, sexual Essa violência é um crime E não é um crime qualquer É um crime grave É um crime contra os direitos humanos E, portanto, ela deve ser tratada Deve ser enfrentada nesse sentido Além disso, a lei Ela traz, Priscila, um outro elemento Extremamente importante Porque ela não só tipifica o crime Como ela aponta as medidas de proteção à mulher E as obrigações que o poder público Que o Estado tem No sentido de proteger essas mulheres Que são vítimas de uma cultura Que a própria sociedade construiu Então a lei prevê todos os mecanismos Que obrigam o Estado a resguardar as mulheres Para que a gente impeça Que as mulheres continuem sofrendo a violência Para quem está em casa entender Qual é o limite Dessa, muitas vezes, dessa violência Porque ela, que nem a senhora já comentou Ela, muitas vezes, é verbal Então, assim, quando é que a mulher Ela deve denunciar? Em que momento? A mulher deve compreender Que a denúncia é um elemento necessário Você não tem uma diferenciação Porque o que a sociedade, às vezes Ela acaba reconhecendo como violência Como eu falava É a violência física Porque essa traz os hematomas Que são visíveis a olho nu Entretanto, a violência psicológica Por exemplo, aquela violência Onde a mulher é desqualificada Onde ela é O tempo todo colocada Numa situação menor Vamos dizer assim Essa violência, ela traz marcas Muito profundas na alma E é ela que responde, inclusive, pelo adoecimento das mulheres Então, hoje, é recorrente o número de mulheres com depressão Por exemplo Por força da violência doméstica Então, e ela E todos esses casos Seja moral, sexual, física Ou patrimonial Que é um outro tipo de violência Também muito manifesta Que é do controle dos bens Da mulher Do salário Daquilo que é da sua propriedade Tem que ser denunciada Então, nós temos, inclusive, desenvolvido no Brasil Por força da Lei Maria da Penha Aqui no Distrito Federal De uma forma muito particular Nós temos trabalhado no sentido de preparar Os servidores públicos Que são garantidores de direito Como os policiais Para que, inclusive, compreendam A dimensão do que é uma violência psicológica E acolham a denúncia em relação a isso Então, a mulher pode denunciar Ela não precisa esperar Sofrer a violência física Para ir a uma delegacia Se ela é vítima da violência Ela pode procurar E um outro elemento Que a gente queria colocar como alerta É que, normalmente, a violência física Ela é antecedida por práticas de violência moral Violência psicológica Que terminam, muitas vezes, na morte da mulher Antes da gente começar a entrevista A senhora me contava um pouco De uma experiência Em uma cidade do entorno Do Distrito Federal Com algumas mulheres Sobre uma reflexão mesmo Que vocês levaram até elas Dessa questão da violência, não é? Sim, esse é um trabalho Que a Secretaria do Estado da Mulher Do Distrito Federal Vem fazendo Num programa que se chama Programa Rede Mulher Que é exatamente a busca De construção de redes De atendimento à mulher Nós temos clareza Que a violência Perpassa toda a sociedade Independente da classe social Está aqui no Distrito Federal Está no Brasil E que, para que a gente possa enfrentar isso As mulheres precisam ser empoderadas Empoderadas de que maneira? A partir da informação Quer dizer, informações Acerca, inclusive, da lei Nós fizemos uma pesquisa E descobrimos Que 94% das mulheres No Distrito Federal Sabiam que a lei existe Sabem da lei Maria da Penha Mas não conhecem A essência da lei Por exemplo, não conseguem compreender O que é a violência psicológica Então elas precisam Ter a informação Mas também a formação Compreender Que esse comportamento Agressivo do homem Que esse comportamento De dominação Não é algo natural É algo que é da construção Das relações sociais E que, portanto, pode ser desconstruído Então nós estamos trabalhando Com um jogo Que é o jogo Mulheres dão as cartas Que a gente tem ido Por todo o Distrito Federal E por cidades do entorno Onde nós fazemos a atividade Com grupos de mulheres Para que elas compreendam isso E a partir de perguntas E respostas Elas constroem Um conhecimento coletivo A partir de uma reflexão Elas constroem Um conhecimento Que nós chamamos De carta das mulheres Daquela localidade Que depois é distribuído Pela cidade E aquelas mulheres Que terminam a atividade A gente percebe claramente Que elas terminam Muito empoderadas Com muita clareza Sobre tudo isso De o que ela pode ser feita E de quais são as obrigações Que o poder público tem E essa mulher Ela age como cidadã Por isso que nós chamamos A atividade Essa ação De mutirão Informação Formação e cidadania Porque exatamente Quem conhece Quem domina a situação Constrói coletivamente O conhecimento Age sobre a realidade Para modificá-la E é um momento De dividir experiências Também Imagino que elas Devam se sentir Mais à vontade Sim, sim Há muitos depoimentos Agora mesmo Estou vindo de uma atividade Onde foram recorrentes Os depoimentos De mulheres De mulheres que convivem Com a violência E que testemunham isso Ou de outras Que ao exercitarem Essa troca Esse compartilhar De conhecimentos Se percebem vítimas E não tinham se reconhecido Como tal Porque não tinham compreendido Por exemplo O que é a violência sexual O que é estar Obrigada a manter Relações sexuais Por exemplo Sem que se deseje isso E elas compreendem Muitas vezes Que pelo fato De serem casadas Ou terem um relacionamento Estável De que elas estariam Obrigadas a isso Ou a violência patrimonial Que é muito mais recorrente Do que a gente imagina Do companheiro Do filho Muitas vezes Se apropriar dos recursos Ou dizer onde aplicá-los Ou desfazer-se De um bem De um patrimônio Que é da mulher Apenas porque ficou insatisfeito Então o mecanismo Do trabalho dela O instrumento do trabalho É destruído No momento de Tensionamento Na relação familiar Então tudo isso A mulher vai desvelando Nesse processo Nesse encontro Então por isso Que a gente diz Que é um mutirão No sentido de que É um momento de troca De construção coletiva Do conhecimento Tanto por parte Nossa da secretaria Quando levamos as informações Mas também da escuta A essas mulheres Uma escuta que a gente Quer que seja Uma escuta sensível Tá bom secretária Obrigada pela presença Aqui no refrão Eu que agradeço Muito obrigada O refrão de hoje Fica por aqui Mas se você quiser Pode conferir este E outros programas Pela internet É só acessar Youtube.com Barra Programa Refrão Ou se preferir Mande uma sugestão Com a sua música Predileta Que a gente analisa aqui É só enviar para Refrão Arroba Stf.jus.br Na próxima semana A gente volta A se encontrar E é claro Eu espero por você Refrão Um jeito diferente De escutar música Meu bem Às vezes diz Que desejo ir ao cinema Eu olho e vejo bem Que não há nenhum problema Eu digo Não, por favor Não insiste E faça pista Não quero torturar Meu coração Perdão Perdão A namorada É uma coisa normal E digo Não E digo Não, não, não Não, não Não, não 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 Obrigado.